Termina amanhã o prazo legal para entrega da declaração da RAIS, relação anual de informações sociais ano base 2014. A estimativa é de que cerca de 9 milhões de estabelecimentos responsáveis por cerca de 77 milhões de empregos entreguem as informações da RAIS. O estabelecimento que no ano passado registrou empregados deve obrigatoriamente usar o programa gerador de declaração da RAIS disponível na internet para transmitir a declaração. Quando o empregador perde o prazo legal, o empregado não pode sacar o abono social pago anualmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O programa gerador de declaração da RAIS está disponível no site do Ministério do Trabalho e Emprego. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto